Semana começando, que tal começar também um novo emprego? Vamos saber onde tem vaga? As agências do trabalhador estão com 344 vagas abertas em todo o DF, uma delas pode ser a sua. Entre os destaques estão as vagas para açougueiro, armador de ferros e garçom. Os salários podem chegar a R$ 5.500, os interessados devem procurar uma das 14 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mas, ó, se você não se encaixar em nenhuma das vagas, não desiste, não, porque você pode deixar o seu currículo em uma dessas unidades. E assim que alguma oportunidade que se encaixe no seu perfil for lançada, o sistema vai te avisar para você ir fazer uma entrevista. Bom, né? Se você quiser conferir mais informações, você pode acessar o site também. O site da Secretaria de Trabalho e Emprego, que aparece aí na sua tela. É o sedete.df.gov.br. Boa sorte para você, tá bom?